A reportagem da TV Monólitos veio mais uma vez a Banabuiu. Vemos acompanhar mais uma importante homenagem que o povo de Banabuiu faz para o médico e ex-deputado Everardo Silveira. Desta feita, o proprietário de um centro comercial está colocando mesmo na entrada uma placa com nome, doutor Everardo Silveira. Acompanhe a reportagem agora, aqui na TV Monólitos. O ex-deputado e médico Everardo Silveira foi recentemente homenageado na Câmara dos Vereadores de Banabuiu. E mais uma homenagem está acontecendo nesse momento. O proprietário desse centro comercial aqui no centro de Banabuiu colocou uma placa em homenagem ao doutor Everardo Silveira. Está aqui nesse momento o doutor Everardo Silveira, vários amigos, o Everardo Filho, filho dele também, da família aqui, que vão descerrar a placa que o proprietário, você vai acompanhar, olha só. Aqui é um centro comercial, prédio comercial. Centro comercial doutor Everardo Silveira, avenida Adília Cajazeiras, em Banabuiu. Está feliz? Muito feliz. Muito feliz? O melhor é importante para mim, né? E a bondade do venir, conhecendo o que nós vivemos por aqui em Banabuiu, trabalhamos muito aqui. E nessa época que nós estamos vivendo, onde é a inversão dos valores, né? Você que hoje o pessoal, você mata um homem, não é preso, não é preso. É preso e é solto. Mas o cachorro é preso, tem 50 cadeias. Você vê que o seu deputado na Câmara apresentando projeto, que ninguém pode para fazer a construção, não precisa ser engenheiro. Absurdo, né? Precisa ser formado. Enquanto o Vinícius está apresentando a nossa colina, eu fico muito feliz, satisfeito, agradecido, gratidão. E sempre por tudo o trabalho da filha aqui em Jalá. E nós estamos aqui, muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado. Doutor Everardo Silveira, se emocionando nesse momento, a gente está feliz. Aqui ao lado do proprietário, o Vinícius, né? Vinícius, essa ideia, você já é amigo da família há muito tempo, essa ideia de colocar essa placa aqui, homenagear aqui esse ponto comercial, com o nome dele. Pronto, é assim, a gente tem uma amizade já de uma longa data, de outras datas, mas não é simples a amizade, é a gratidão pelo trabalho dele, pela bondade dele, o apoio que sempre... O fato de sempre estar próximo da gente nos momentos difíceis, né? Então, doutor Everardo, essa pessoa, pra quem conhece ele, sabe, né? É um sinônimo de bondade, de apoio, de carisma aí. Então, aqui, todas as pessoas que estão aqui conhecem a capacidade aqui, a generosidade dele aí comigo, nunca foi diferente. E eu quero deixar aqui, na entrada da cidade do Banabu, centro comercial, que são esses prédios, com o nome do doutor Everardo Silveira, pra que qualquer cidadão de qualquer lugar do mundo que entrar na cidade do Banabu, vai ser bem restado, centro comercial. Saiba que o Banabu tem uma gratidão por ele. Tem uma gratidão por ele, muito grande, com toda certeza. Esse aqui é o padrinho aí, é o... Do Banabu. Do Banabu. Então, tá inaugurado agora, uma salva de palmas aí, o pessoal, nesse manhã aqui, doutor, que tá feliz da vida, os amigos. E, olha, inaugurado aqui o prédio. Aqui funciona oficina, prédio? É, oficina, temos a pousada Londrina aqui também, é endereçada hoje no centro comercial do doutor Everardo Silveira, a academia também, que é endereçada no centro comercial do Everardo Silveira, e outros possíveis negócios, né, que possam vir a gerar. Vai ter a marca dele. Vai ter a marca do doutor Everardo Silveira, dos Silveiras aí no Banabu. E nós estamos aqui com essas pessoas, cada uma delas tem uma história com o doutor Everardo Silveira. São pessoas ligadas, de certa forma, à saúde. O Nonato, o motorista, né, Nonato? Boa tarde, Everardo. Essa homenagem aqui. Muito grande, especial aqui, doutor Everardo, que é um baluarto aqui no Banabu. Toda a história do Banabu começou com o Donato Everardo Silveira. E é fácil falar dele, é difícil, é contar a história dele. A senhora trabalhou com ele? Trabalhei muito tempo, né, uma pessoa, Tati, maravilhosa e muito merecedor dessa homenagem que o nosso amigo Vinícius fez pra ele. Aqui na entrada de Banabu. Na entrada de Banabu. Mas com mais uma pessoa aqui, qual é o seu nome? Adrícia. Adrícia. E aí, Adrícia, essa homenagem? Vé, vé, merece todas as homenagens das homenagens. Ele, assim, sem comentários. Nós temos muitas histórias, muitas histórias, muitas histórias mesmo. História e gratidão vocês têm por ele? Nossa, gratidão nesse fala. Se a gente for contar tudo, nem cabe numa reportagem, num livro, tem que ter muitas páginas. Banabu está fazendo certo em homenageá-lo? Com certeza. Essa homenagem é muito merecida pelo trabalho que ele tem feito dentro da cidade de Banabu. Banabu foi um homem que ajudou na construção de Banabu e merece. Vocês estão felizes, né? Pelo exemplo de bondade e humildade. E vocês estão felizes comemorando com ele esse momento? Com certeza. Muita história com o doutor Everardo Silveira na saúde? Everardo, muita história. Doutor Everardo, eu cheguei a Banabu e eu tenho 16 anos em Banabu e eu, né, como técnico de enfermagem. E dizer assim, que está de parabéns o Vinícius por essa iniciativa de homenagear o doutor Everardo. Porque realmente ele tem, assim, um gargalo muito grande por este Banabu e todas as conquistas que Banabu teve com o doutor Everardo. E toda a homenagem para ele aqui é pouco diante do profissional, do amigo que ele é. Então, assim, de parabéns estamos nós por estar participando também dessa homenagem hoje feita ao doutor Everardo. Porque além do grande profissional que ele é, nem se compara a questão da amizade, o amigo que ele é, a pessoa que a qualquer momento você procura o doutor Everardo. Ele nunca lhe deu um não. Então, assim, eternas gratidão sempre ao nosso amigo Everardo Silveira.